Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao canal Thaisa Alves. E hoje eu vim com mais uma parte dos preparativos do casamento da Maria Eugênia com o Eric. Se você ainda não viu os outros videozinhos, vou deixar aqui no box de informação o link da playlist desses preparativos pra você ir lá conferir. Eu espero muito que vocês gostem. No vídeo de hoje, o vídeo é de passo a passo. Vim mostrar pra vocês como que ficou e como que eu decorei a caixa convite que vai ser entregue tanto pros padrinhos, os pais, avós, daminhas e páginas. No vídeo eu vou mostrar só como ficou e como foi feita essa decoração. Em outro vídeo eu trago o que foi colocado em cada uma delas, porque cada uma delas vai ser colocado algo diferente tanto pros padrinhos como os pais. Mas a gente ainda não finalizou as compras, algumas coisas a gente ainda tá decidindo, a noiva tá decidindo mais o noivo. Mas quando tiver tudo prontinho, trago o videozinho pra trazer como inspiração pra vocês. Então, vimos várias inspirações na internet, gente. Uma mais linda que a outra. Esse mundo de casamento é maravilhoso, né? Cada coisa linda tem pra todos os gostos. Então, olha, a gente fez a caixinha assim. Resolvemos o que? Não pintar a caixinha. Deixamos ela crua do jeito que ela veio. Apenas passei um paninho úmido pra poder fazer a decoração. Pra quê? Pra lembrar esse lado rústico do casamento. E a delicadeza a gente trouxe o quê? No gripi e na fita e no estrai. Gente, e eu tô o quê? Apaixonadíssima por ela. Ela ficou linda, linda demais. Eu acho que todos os padrinhos dela, os avós, as mães, até as criançadas vão gostar dessa caixinha porque depois vai ficar aí útil pra guardar várias coisinhas em casa, né não? Então, vamos lá conferir o passo a passo de hoje. Eu espero muito que vocês gostem. Vai escolher a caixinha de MDF que você vai usar. No caso aqui, eu tô usando uma no tamanho de 15 por 15 e de altura ela tem 6 centímetros. Não lixei ela, gente. Eu vou utilizar ela do jeito que tá aqui, mas se você quiser pintar, fazer outras coisas, tá? Aí eu vou utilizar ela assim. Apenas passei um pano úmido pra tirar o pó e deixei secar, tá? Então, nós vamos mexer com a tampa. O que que eu vou fazer? Eu fiz. Eu fiz um tracinho, ó, via onde é o meio da nossa caixinha. No caso aqui, 7,5. Marquei tanto aqui como aqui pra mim poder fazer certinho, pra ficar certinho. Eu vou utilizar a cola de silicone líquida, tá? Gente, eu fiz o teste com o Tec Bond, fiz com cola quente. Eu achei que o acabamento fica melhor com a cola de silicone, tá? Mas vai muito de gosto. Mas eu gostei muito desse acabamento. Dos outros eu não gostei. Tô utilizando esse gripi aqui. Ele tem por cerca de 5 centímetros, assim, de altura, tá? E aí a gente vai começar a colar. Então, olha, aonde você tá vendo o meinho dela aqui, ó, tá vendo? A gente marcou. Eu vou passar mais ou menos o tanto que é o nosso gripi. Os 5 centímetros dos dois lados. A gente começa por aqui, tá vendo? E aí eu venho com ele. Coloco aqui. Vejo se tá centralizado certinho aqui, ó. Tá vendo? E pra auxiliar, porque essa é uma cola que demora a secar. A cola de silicone. A gente vai usar o velho pregador de roupa aqui, ó. Vou colocar esse daqui. Eu acho que vai segurar mais do que esse de plástico. Esse de madeira. Você vai virar. E aí nós vamos passar a cola. Eu passei cola aqui todo, nessa parte toda. Mais ou menos no tamanho que é a largura do nosso gripi. Aí a gente vem, ó. Encaixa aqui, ó. Passa a mão. Às vezes, meia um pouquinho de cola a mão. Eu sempre tenho um paninho úmido do lado pra mim tá limpando. Aí a gente vai virar. E vai fazer a mesma coisa aqui na tampa. Vai passar cola. Aí você vai medir aqui, ó. Antes de você passar cola. E corta. Coloca. E vem com o pregador. Novamente. Tá vendo? Vocês notaram que eu deixei a parte reta. Pro meio. E esse trabalhadinho pra fora. Por quê? Agora nós vamos colar aqui, ó. Reto com reto. Tá vendo? Aí ela vai ficar assim. Então nós vamos fazer o mesmo processo. Do outro lado. Prontinho, ó. Já colocamos os pregadores aqui. E agora é só esperar secar. Então você já pode ir fazendo várias tampinhas. Deixando os pregadores. E aí ela vai secando. Pra depois você trabalhar com a outra. Ó, depois que secou bem. Né? Você vai pegar a sua caixinha. Agora nós vamos fazer o acabamento. Com a fitinha de cetim. Eu tô utilizando essa daqui da Progresso. Deixa eu ver se vai focar, gente. Essa é a cor 240. E ela tem 22 milímetros de largura, tá? A gente vai colocar aqui, ó. Já vai fazer o acabamento aqui. Então a gente vem mais ou menos na largura. Que é a fita. Bem aqui centralizado. A gente vai colocar a nossa fitinha aqui, ó. Passar cola. E vai vir com o nosso pregador também, ó. Porque essa fitinha vai passar bem no centro, ó. Do gripi. Você pode deixar. Se for um gripi fininho. Esse aqui é largo. Por isso que eu não coloquei a fita no meio. Mas se você te comprar um gripi mais fininho. Você já deixa o espaço aqui da sua fita no meio. Vem com o gripi aqui. E aqui. Entendeu? Aí não vai precisar comprar um largo. Pode comprar um mais fininho. E aí a gente vem. Passa cola de silicone. Aqui que, olha. Eu falo pra vocês que o acabamento da cola de silicone. Fica bem melhor. Olha. Quando você cola, olha. Ela não fica. Marca. Fica lindo, lindo, lindo. Aqui você vai medir. Cortar aqui. Vai passar cola. E vai finalizar com pregadorzinho também pra segurar. E agora nós vamos fazer o lacinho chanel daqui. Pra fazer o lacinho chanel. Eu tô utilizando três pedacinhos de fita. Um no tamanho de 20 centímetros. Outro no tamanho de 15 centímetros. E pra finalizar o laço, um no tamanho de 5 centímetros. Então, ó. Vamos fazer o lacinho. Vamos pegar esse pedaço maior. Você vai encontrar o meio dele aqui dobrando. Aí nas duas pontinhas vai passar a cola de silicone. E vai colocar aqui, ó. Bem no meinho. Aí se você quer adiantar o processo, né? Pra poder ir fazendo os outros. O que que a gente vai usar? O pregador pra segurar. Pega novamente o menor agora. Encontra o meio, né? Esse é o de 15 centímetros. Passa-se. Cola silicone nas pontas. E coloca aqui. Esse é um lacinho que você pode fazer... Nas caixinhas de papel. Em várias coisinhas, ó. Depois que está sequinho, você vai pegar o lacinho maior. Vai aponhar um pouquinho de cola aqui no meio. E vai colocar o seu lacinho menor aqui por cima. Você vem com o acabamento. Eu não coloco cola aqui pra não ficar marcadinho. A gente só vai colocar assim. Vai virar. Que essa parte vai ficar pra baixo. Passa cola nas pontinhas. E vira assim. Coloca o pregadorzinho pra segurar. E o lacinho vai ficar assim, gente. Aí, eu já fiz o teste colocando o laço primeiro. Mas eu achei que colocando o strass e depois o laço, vai ficar melhor. Então, eu venho aqui, olha. Você vai vir aqui. Bem aqui, ó. Passando cola. Bem. Acabou a fita, você já passa cola aqui. E aqui em cima. Eu fiz só na parte de cima. Eu coloquei o strass. Mas se você quiser, você pode colocar nas laterais também. Ou pode deixar só assim, ó. Vou colocar o lacinho pra vocês verem. Só assim que já dá um charme total. Se você tá precisando economizar também. Né? Não fala, não. Eu não quero gastar com strass. Olha que legal. Coloca outra fita. Aqui também você pode optar por fitas mais baratas. Né? Aí, vai de gosto, de bolso. Tá bom? Então, ó. Vamos passar a cola aqui. E aí, a gente vem colando o nosso strass. Aqui, eu fiz o teste com aquela Tec Bond. Eu não gostei. Por quê? Cola super rápido. Cola. Só que depois que seca bem, na hora, você não vê. Mas são testes que a gente precisa fazer. Cola super bem. Na hora, fica bacana. Mas depois que seca bem, fica todo esbranquiçado. Principalmente essa lateralzinha aqui dourada. Fica todo esbranquiçado. Não fica bonito. Então, essa daqui demora? Demora secar. Que nem você colocou aqui. Você vai deixar ela no cantinho secando. Pra depois manusear ela. Mas olha o acabamento que lindo. E agora, nós vamos fazer em cima. Prontinho. Agora, eu venho aqui, ó. Põe um pouquinho de cola aqui no centro. Venho com o nosso lacinho, ó. Centraliza ele bem. E está prontinha a nossa caixa. É só você ajeitar, deixar o laço assim, ó. Bem, bem fofinho na hora de entregar. E olha que lindo. Aí você pode fazer em outras cores, né? Na cor que você estiver utilizando aí pro seu casamento. Né? Olha. Fica maravilhoso. Eu achei que ficou uma mistura bem legal, trazendo o rústico com o delicado. Se você quiser que fique mais delicada a caixa, mais tradicional, pode pintá-la de branco, né? Branquinho. Ou de outra cor rosinha. Um tonzinho de rosa claro, se você vir com gripe. Você tem que pensar nas cores que você vai utilizar das fitas pra poder pintar a sua caixinha. Então, vamos lá. Tchau. 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 Tchau.